Olá pessoal, atendendo a um pedido de usuário aí do canal, hoje a gente vai ver como corrigir a extensão do Internet Download Manager no Mozilla Firefox. Se os downloads não estão iniciando pelo Internet Download Manager ou não está aparecendo aquele botão de baixar vídeo no Mozilla Firefox, quando você acessa um site que tem vídeo, então pode ser problema na extensão, conforme eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Firefox 56 instalado e uma versão aí do Internet Download Manager, que no caso aparece aqui com problema, está desativado, ou seja, não foi aceito e você vai ver como corrigir isso. A regra básica é simples, tudo que você tem que fazer é atualizar ambos os programas para suas últimas versões, essa é a regra básica, um programa atualizado geralmente funciona melhor, então o primeiro passo é baixar a versão mais recente do Mozilla Firefox. Eu recomendo você acessar o site oficial para fazer o download em vez de atualizar pelo programa. Você vai abrir esse site aqui, que vai estar na descrição o link para você clicar e já é direto. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois da publicação dele, pode ser que essas telas sejam diferentes. O importante é que você baixe de uma versão do Firefox, clicando na opção de baixar, aqui em baixo agora. Pronto, aqui vai abrir a janela do Internet do Google Manager no qual eu tenho instalado aqui, iniciar download, e aqui vou clicar em abrir para começar a instalação, no caso a atualização. Pronto, meu navegador acabou de ser atualizado, eu já fiz a primeira parte que foi atualizar o navegador para sua última versão. Acessando aqui a opção de extensões, aqui no menu extensões, eu posso ver que a extensão do IDM ainda está com um problema aqui. Por quê? Porque agora você deve atualizar também o Internet do Download Manager. É importante que você atualize os dois, né? Vou fechar tudo aqui. E agora você vai acessar o site do Internet Download Manager, esse site aqui, internetdownloadmanager.com, barra download, e aqui você vai abrir essa janela no qual você vai clicar aqui nessa opção para baixar a última versão disponível. Você vai clicar nessa opção para fazer o download. Eu já tenho o Internet Download Manager baixado já, já aqui em downloads, ó, estou com ele aqui, o instalador, e eu vou apenas instalá-lo agora. Aqui vai aparecer para que você feche o IDM, basta clicar no ícone com o botão direito e clicar em sair. Agora clique em OK, feche aqui os navegadores, é importante que você feche tudo, né? Não deixe nada aberto, e clique em avançar para concluir a atualização. No caso, estou atualizando porque eu já tinha uma versão anterior. Pronto, aqui eu vou clicar em concluir para concluir a instalação. Irá aparecer essa mensagem aqui, indicando que foi integrado corretamente ao Mozilla Firefox, OK. Pode aparecer também isso aqui, ó. Isso quer dizer que você deve clicar em OK para reiniciar o computador e atualizar os arquivos do programa, ou seja, é altamente necessário que você faça isso. Clique em OK para reiniciar o computador. Reiniciar agora. Pronto, só aguardar o reinício. Pronto. Após reiniciar, eu vou abrir aqui o Mozilla Firefox para verificar se a notificação está instalada, né? Óbvio que vai aparecer aqui, ó, quando você abrir o Firefox, após atualizar o IDM, vai aparecer uma notificação aqui, ó. Você vai clicar e vai clicar em IDM Integration Module para poder habilitar a extensão do IDM. Clique em habilitar. Pronto. Extensão instalada corretamente. Agora sim, o botão de baixar vídeo e também os downloads serão iniciados por esse gerenciador. Mas, vamos supor que você já tenha atualizado tudo aí e, mesmo assim, a extensão não está funcionando, o botão de baixar vídeo não está aparecendo. Uma outra alternativa, se a extensão não for instalada corretamente, é você instalar manualmente. E como é que faz isso? Basta vir aqui nessa opção, ó, vir em instalar de um arquivo e, aqui, você vai localizar a pasta de instalação do IDM. No caso, vai ser, ó, computador, disco local C, arquivo de programas. Se você tem um sistema de 64 bits, vai ser arquivo de programas x86. É importante que você procure, aí, em qual das duas está a pasta internet download manager. Essa pasta aqui, ó. Abra e localize esse arquivo aqui, ó, idm.mzcc3.xpi. Clique nele e clique em abrir para poder instalar a extensão manualmente. Clique em adicionar. Ok. Pronto. Esta alternativa, você vai usar apenas se você tiver problemas durante a instalação da extensão ou se não apareceu aqui a notificação para você adicionar a extensão. Outra coisa importante, lá no programa, ó, você clicando duas vezes no programa, fechar aqui, em downloads, opções, tem que estar marcada que essas opções aqui, ó, usar a integração avançada do navegador e os dois aqui, ó, Mozilla e Mozilla Firefox. Tem que estar marcado desse jeito para que, também, funcione tudo corretamente, porque se eu vir aqui e desativar, o botão de baixar vídeo não vai aparecer no navegador e, também, os downloads não serão iniciados pelo idm, né? Então, é só conferir se está tudo marcado corretamente aqui e clicar em OK para que você possa fazer seus downloads perfeitamente. Outra questão importante é se você usa ou o Windows XP ou o Windows Vista. Os passos para correção, caso você esteja passando por esses problemas aí, são os mesmos. Basicamente, você terá que baixar a versão atualizada no Firefox para essas versões do Windows, no caso o Windows XP e o Windows Vista e, também, fazer a atualização do IDM, conforme mostrado, também, nesse vídeo. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.